Sob o olhar de meu senhor, na divina presença de Nossa Senhora do Mar, que se abra os trabalhos para quem vem buscar uma luz a sua dor, dentro da sabedoria, trazidos das esferas, para que tu se encontre e vive em paz. Existem forças que movimentam nossas vidas que nós não vemos, mas sentimos. Existem uns problemas imateriais que nos bloqueiam e com todo o conhecimento que nós temos, com todo o doutorado que nós temos, nós não conseguimos vencê-los. São as forças invisíveis que conforme os pensamentos, os sentimentos, as atitudes de cada um, você ganha a aproximação. Através de suas palavras, seus pensamentos, você vai atraindo essas forças invisíveis. E quando você não faz nada para se proteger, quando tu tem a boca aberta e fala tudo o que quer, tu se abre também para que essas forças invisíveis ataquem você. Quando você não se preocupa com a prece, com a oração do seu comportamento, você abre essas brechas, você abre esses espaços para que esses seres, ainda presos à matéria, influenciem vocês. Se tu não conhece dessas forças, veja a dificuldade que cada um tem para vencer suas fraquezas. Por que que o viciado não consegue largar o vício? O que alimenta o vício do viciado? Será que é puramente a fraqueza? Ou será que não são esses seres invisíveis aos olhos da matéria? Mas que, por suas necessidades, se alimentam na presença da fraqueza, dessas pessoas que não dão importância à prece, à família e acham que está tudo certo. O mal é acompanhado pela invigilância de cada um. O mal está presente todo instante. E sem contar aqueles encarnados que fazem questão de medir força, medir força contigo, fazem as invocações, fazem as oferendas, para poder prejudicar você. E esse mal pega em você, quando você não está atento à prece, à caridade, àquilo que ensinou o nosso Senhor do bom fim, a que todos devessem fazer. Quando tu acha que não precisa fazer nada, tu está sujeito às interferências, desse mundo próximo, invisível, que faz a sua cabeça, faz tu ficar aí, sendo dominado por eles, tu fica infeliz, depressivo, chateado com todo mundo, bota a culpa em todo mundo, e dificilmente tu olha para tu. dificilmente tu olha para você e não vê que tu não está fazendo prece, e tu acha que faz. Não está fazendo o bem, tu acha que faz. Ou quando tu fica revoltado, de saco cheio com tudo, manda tudo para aquele lugar, achando que se fizer assim, tudo vai se resolver. aí aquilo que está ruim apenas piora, e piora, piora, e piora, vai piorar cada vez mais. Para se afastar essa energia toda, é preciso ocupar esse espaço com alguma coisa diferente. Essas energias invisíveis também, que os guardiães vos oferecem, que os orixás vos dão, em termos de conhecimento, para que você aplique, para que tu não fique nessa ansiedade toda, não fique nessa necessidade toda, se perguntando, por que eu, por que comigo, por que tem que ser assim? Quando um guia de luz, um guardião, se aproxima de você, ele não vem só, ele vem para lhe ajudar, ele vem para lhe defender, ele vem lhe ensinar, a que tu monte um escudo em sua frente, e dê esse escudo, todo esse mal rebater, e lhe ensina as preces que tu deve fazer, lhe ensina do bem que tu deve fazer, lhe ensina da caridade a ser, a sua energia de defesa. Mas, normalmente, quando tu está envolvido, em cargas negativas, dificilmente tu vai dar, de pronto, importância a esses, esses ensinamentos. Há trabalhos muito bem feitos, que se usam das energias que tem na terra, energias de cemitério, energias de oferenda, essas borras de vela arrezada, que é o que mais as pessoas encontram por aí, ah, eu não compro vela aqui não, vela que é muito cara, eu sou de um lugar que é baratinho, tudo vela arrezada, de cemitério, que já foi oferecida, aí as pessoas, ah, derreteu, fica tudo igual, a energia não se derrete, a energia fica ali, isso tudo mexe contigo, são essas formas que, a magia negra é feita, pega teu nome, amarra, bota teu nome em determinados lugares, para confundir sua cabeça, quando o espírito fala, de desmaterializar esse trabalho, vocês não tem ideia, o trabalho que dá, para encontrar tudo isso, e desfazer, vocês não tem ideia, de como é muito bem articulado esse mal, alguns trabalhos que precisam ser feitos, limpeza, duas, três, quatro, cinco, seis, dez vezes, porque já estão há anos, na tua vida, e quem faz o mal, tem tempo, tem hora, tem tudo, mas quem faz o bem, nunca tem tempo para rezar, nunca tem tempo, para fazer o bem, nunca tem tempo, para se cuidar, mas quem está fazendo o mal, encontra tempo para tudo, então dá a impressão, que o mal, está ganhando sempre, o mal está sempre à frente, mas quando o espírito fala, vamos fazer a limpeza, vamos, vamos fazer, vamos aplicar o evangelho, em tua casa, ah, não tenho tempo, minha vida é assim, corrida, eu tenho que trabalhar, porque se eu não trabalhar, não tenho dinheiro para pagar as contas, aí tu trabalha, que num camelo, dinheiro nunca dá, e quando tu acha que vai sobrar, aparece uma doença em ti ainda, acontece um problema na família, quebra alguma coisa, que jamais iria quebrar, dessas magias, que são feitas constantemente, por pessoas conhecidas de vocês, nunca pense que quem faz magia, não te conhece, é quem lhe conhece, melhor do que você, é gente que entra em tua casa, é gente que telefona para você, é gente que está sempre, trocando mensagem, tem gente que hoje, abre o bocão, coloca tudo nessas redes sociais, onde vai, com quem vai, o que fez, que comprou, que não deixou de comprar, aí essas pessoas, que não conseguem, pega lá teu nome, e reza, e reza nas suas costas, e reza nas suas costas, aí vocês vão nessas casas espirituais, como essa, aí os guias falam, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, pô, mas muita coisa, não dá para fazer isso não, e nunca melhora, se não tomar consciência, de trabalhar, a defesa, mas também, você trabalhar, sua prevenção, o mal vai estar rodeando, o mal vai estar rodeando, tua vida sempre, e tem-se uma tendência, muito grande, a revolta, a mágoa, ao desejo de vingança, quem que não tem? quem é que não fica revoltado, quando alguém, vem e lhe passa a perna? quem é que não fica com mágoa, no coração, quando sente, que foi enganado? isso tudo, é o espaço, que esses espíritos, das sombras, esperam encontrar em você, para você enxergar, aquilo que eles querem mostrar, aí tu começa a ver defeito, em todo mundo, tu começa a ver coisa errada, em todo mundo, aí tu fica com aquela energia, tão ruim, tão pesada, que você fica lento, tu fica naquela marcha lenta, tu não sai do lugar, aí tu vem perguntar para o guia, mas guia, essa é a pergunta campeã, vai demorar? vai demorar? aí o guia fala, olha meu filho, o tempo é o mesmo, o que as pessoas falam, ah guia, o teu tempo é diferente, é, a gente vem de Marte, a gente vem de outra esfera, não, é do planeta Terra, o dia dos espíritos, tem 24 horas, o seu tem 24 horas, mas é o seu estado de espírito, é que faz o tempo ir mais rápido ou não, aí tu vem e pergunta, mas vai demorar para chegar ao emprego? vai demorar para arrumar namorado? aí o guia pensa, não pode falar, eu falo, mas, com essa vibração, tomara que demore muito mais, por quê? porque as pessoas não se ajudam, o guia faz um esforço danado, para ajudar cada um, tomar consciência, para se cuidar, aí fica perguntando, vai demorar, vai demorar, vai, quantas vidas? mais mil vidas, tudo isso, ah, mais duas mil agora, nossa, três mil, cada vez que tu bota resistência, em mudar o que está errado em você, não é o guia querer te arrastar, porque ele não pode, se o guia te obrigar a fazer qualquer coisa, cai fora, não tem nada a ver com o guia, tem a ver com outras coisas, o guia, ele ensina, para tu ter forças, para você andar, para você ter coragem, para você melhorar, porque o guia não vai andar com você, o guia não vai viver com você, o guia não vai ser seu capacho, seu empregado, para ficar sentado lá, o guia está sentado, na hora que eu estalar o dedo, guia, vem aqui, estou com problema, meu vizinho me xingou, guia, vai lá me defender, guia, porque o vizinho me xingou, ah, me xingou por quê? ah, porque meu cachorro foi lá, cagar na porta da casa dele, e o cachorro não sabe diferenciar a porta de um ou de outro, é mesmo, tu quer que eu vou comprar essa briga? pula o muro você, quebra o pau com ele, sou besta, tem gente que acha que guia assim, aquele que não sabe cuidar das suas próprias coisas, nem dos seus cachorros no caso, fica arrumando confusão, ah, vou chamar o guia, vou chamar a entidade, ah, vá merda, chama outro, o guia quer teu bem, o guia quer que você se acerte, o guia quer que tu seja feliz, o guia quer que tu assiste lá, as lições do Cristo, aplica o evangelho do Cristo, é isso que o guia quer, tu já pensou, tu vai ficar dependendo de alguém, guia, que roupa eu coloco, a que está no guarda-roupa, que te serve, que cor de roupa eu vou vestir, a que lhe agrada, que perfume eu vou usar, aquele que não lhe fede, acredite, tem gente, tem a coragem, de eu acordar e perguntar, seu Zé da Estrada, que roupa que eu devo pôr, já fala para todo mundo, aquilo serve, aquilo desconfortável, pronto, nós não queremos que vocês fiquem dependendo de nós não, não queremos isso não, tu quer que seu filho seja dependendo de você, tu quer que seu filho nunca desenvolva nada na vida, vira uma parasita, está lá a mãe com 90 anos, o filho lá com 70 anos, mamãe, que roupa eu vou pôr, o que você fez, Davi? Nada, fui uma parasita, o que você aprendeu? Nada, fiquei com mamãe, fiquei com papai, existe isso, existe, tem pais que criam filhos assim, dependente deles, não dão liberdade para ensinar, para aprender, para eles se desenvolverem, porquê que o guia vai querer, que vocês fiquem amarrados a ele, não é mais fácil ele, lhe ajudar, tira o mal e ensina, é assim que se evita o mal, lhe cura, é assim que evita ficar doente, horas, tem horas, tem horas que o guia também, precisa de um descanso, que não tem coisa pior, do que vir toda vez, perguntar a mesma coisa, meu namorado não veio, falo, graças a Deus, se tu não melhora, quem é que vai querer ficar contigo, até toma a gêmea pássima, e não melhorou, deixa, deixa para lá, porque ainda não está bom, aprenda, aprenda a cuidar de ti, se tu quer que tua vida melhore, tu tem que melhorar por dentro, quando o guia fala, tem que fazer limpeza, tem que fazer umas três vezes, tem gente que chegou até ali, já gritou uns 500 palavrões, até chegar ali, em pensamento, que a gente escuta, esse é que é o problema, escutar pensamento das pessoas, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo, eu não vou mexer com isso, aí volta uns dias, e aí guia, namorado não veio, graças a Deus, tu não melhorou nada, tu continua chato que só, ai guia, minha doença não curou, tu tomou aquele chá, ah não tomei não, porque ele é muito amargo, então vai no hospital, fica internado lá, bota uma injeção na veia, toma soro, faz cirurgia, corta a barriga, se vem procurar ajuda, dentro de uma casa espiritual, mas não presta atenção no que o guia ensina, está com problema na justiça, o guia pede, está fazendo trabalho para a justiça, aí eu não vou fazer, mas procura um advogado então, aí eu não confio nos advogados, então, larga para lá, entrega todos os seus bens, para que brigar, não confia no advogado, não confia no guia, vai brigar com quem, ah Deus vai me ajudar, está certo, tu acha mesmo que Deus vai lhe ajudar, já botou os advogados na terra, já botou os médicos na terra, já botou os juízes na terra, botou tudo, e botou você, olha o caminho, segue o caminho, aí tu não fala, não quero falar com isso, quero falar com Deus, mas fala com eles, que ele vai resolver, não, não confio, você não confia em quem Deus mandou, tu não confia em Deus, matemática é simples, mas tu não confia no guia, para ajudar a resolver, gente, procura um advogado, é na justiça, vai atrás do advogado, o guia pode ajudar, 100%, guia pode ajudar, ah, está comprando um médico, toma isso, toma, toma isso, ah, não vou viver isso, vai no médico, ah, eu não confio no médico, o médico vai passar um monte de antibiótico, tu quer que ele passe o quê? Já pensou, tu vai no médico lá, ele faz assim, acende essas velas aqui, tu já pensou, faz esses banhos, oh, tu faz essa oferenda, isso aqui lá, pensou, tu vai no médico, ele te passa uma receita assim, tu vai, no lugar, tu não pode receber informação, diferente daquilo que o lugar ensina, todo lugar é bom, todo lugar é bom, a diferença, é como você faz, tem gente que vai no médico, vai xingando o médico, eu tenho certeza que ele não vai me ajudar, tenho certeza que esse médico não sabe nada, aí chega na frente do médico, já mandando aquela vibração para o médico, aí o médico é cego, surdo, bloqueia o médico, tu conseguia bloquear o médico, o médico fala, não sei o que tu tem não, não sei o que tu tem, tu desconhece a força que tu tem, tu desconhece a força que tu tem, então se tu vê uma casa, vai falar com os guias, e tu quer que o guia age como médico, ele não vai agir, como advogado, não vai agir, como engenheiro, não vai agir, como conselheiro sentimental, não vai agir, como esses que fazem encontro de casais, não vai agir, o guia vai cuidar de você, da sua alma para o teu corpo, porque ele sabe, se você cuidar de ti, tudo em você vai melhorar, tudo, mas se você não se cuidar, nada nem ninguém, poderá lhe ajudar, então quando o guia fala, faz essa limpeza, precisa fazer três vezes ainda, quem crê que aqui não acaba mais, tem que fazer uma vez, tem que fazer um banho, acende uma vela, e ele está sempre perguntando, olha guia, vai demorar, vai, vai porque ela não está vindo, de avião a jadão, está vindo de jegue, vai demorar, se o amor vai demorar, porque está vindo, ela pegou uma mulinha manca, está vindo de mula manca ainda, então vai demorar, vai esperar meu filho, vai esperar, aí tu está lá, você com 89 anos de idade, voltando uma semana para desencarnar, ela chega, ah, cheguei, é você que resolve, é o seu tempo, é o seu bem-estar, que aumenta ou diminui, essa velocidade, ou esse espaço de tempo, nosso Senhor vos guarde, vos guie. Amém. 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 Amém.